Deputado do Parlamento Nacional louva a iniciativa Presidente e Autoridade de Réuá, Rua de Promove, Taizue Kussi e a Uniforme Funcionário Sirandian. Deputada Olinda Guterres considera a iniciativa de ser exemplo para o deputado Sira, Atorralo Tuir, Rua de Promove, Identidade Timor-Leste. E a audiência pública para a proposta Orçamento Zeral Estado com a Comissão Conjunta CDNOE, com a Autoridade Região Administrativa Especial Oikusi Ambeno, Terça-feira, deputado Sira, com a Uniforme Equipa Região Administrativa Especial Oikusi Ambeno, com a Uza Vestuário Taiz Oikusi. Deputado Favião de Oliveira Hatetan, Presidente e Autoridade Oikusi e a iniciativa DIAC a de promover a identidade oikusi-nian, Lihusi Uniforme, NB Sira Uza e a apresentação proposta Orçamento Zeral Estado. Moussakar, parabéns para a Tônia Oikusi Sira, Liliu para a Presidente e a Autoridade, Rônia, membros da Autoridade Sira Uza. Tamba com essa Rua a de promover cultura vestuário, cultura timor-nian, Liliu Oikusi Ambeno. E não é importante. E não é importante, também não faz parte alternativa a promover a receitas do Estado, Liliu e Arraiva. Deputada Olinda Guterres considera iniciativa o que é 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 banco, de Região Administrativa Especial Waiqusianbeno, onde a equipa maioria está completa o assessores tradicional Waiqusianian. Laurindo Razahaba, Elvira de Carvalho, Ertatele.